Bom dia, bom dia, bom dia! Nesse vídeo falaremos sobre dois assuntos importantíssimos. O primeiro é sobre a ultra-mega cagada que o nosso ministro da Fazenda, o famoso beiço de mula, está doido para fazer e que vai enterrar o Brasil, vai arrebentar com o nosso país. Precisamos ficar alertas sobre isso, então a gente vai falar sobre isso. E o segundo assunto é sobre a casinha do mito que caiu. O famoso, aí foi que o barraco desabou, agora tem batom na cueca, crime comprovado. E a gente vai falar sobre isso também. Algo que nossos queridos cascas grossas aqui do canal já sabiam há anos que eu vinha falando aqui e que agora foi comprovado. Então vamos falar sobre esses dois assuntos. Antes, o bom dia da gangue, né, meu irmão? Estava com saudade da minha gangue. Bom dia, bom dia. Olha só que motorista bonita que eu tenho, meu irmão. Sacanagem, não. Só o imperador do casca-groquistão para ter uma motorista tão bonita assim. E dois, segurança da pesada. Aparece aí, moleque. Pergunta para... Ô, Pi, pergunta para a rapaziada se eles já treinaram. Já treinaram hoje? Pergunta mais forte, Pi. Vamos lá. Já treinaram hoje? E quem não treinou é o quê, Pi? Vacilão? Aham. Então manda treinar. Vai treinar. A gente está indo treinar, né, filhota? Estamos indo para o nosso primeiro treino do dia. E, logicamente, igual minha pequena falou. Já treinou hoje, malandro? Não treinou? Tudo bem. Está cedo, né? Beleza. Mas firme o compromisso com você de treinar. Tem que treinar. E lembra, meu irmão. Tu que é casca grossa, like no vídeo agora. Você tem três segundos para descer o dedo no like. Confere a tua inscrição para não virar vacilão. E confere aqui a missão do dia dos cascas grossas aqui embaixo. Importantíssimo. Todo dia tem missão para vocês aqui. E você que ainda não é um casca grossa, inscreva-se no canal. Torne-se um casca grossa da pesada. Vamos lá. Primeiro falar da outra mega cagada que o beiço de mula, Fernando Haddad, quer fazer. Está doido para fazer, mas está doido. Toda hora ele fala sobre isso. Que é a tal da moeda única. Ele quer fazer a moeda única entre o Brasil e outros países da América do Sul. E o primeiro país que ele quer fazer a moeda única é a Argentina. Olha só. Olha o pensamento do animal. A gente vai falar por que a moeda única não funciona. Mas antes, pensamento do animal. Cara, eu tenho que fazer uma sociedade. Quero fazer uma sociedade. Eu vou escolher o cara que está mais quebrado, endividado, para ser meu sócio. Olha o pensamento do animal. Porra, já começa errado. E aí, lógico, que esse pensamento de acreditar na moeda única é de alguém que não entende o básico. O básico de economia. O básico de geopolítica. Primeiro, a moeda única arrebenta a sua soberania. Não à toa, o pessoal tentou com todas as forças. O negócio do euro lá na Europa. Vamos fazer o euro, não sei o que. E o euro está ruindo, meu irmão. Tem a porrada de país que já está, meu irmão, pensando ali como é que vai pular fora do negócio do euro. O que acontece? Você tem poder total sobre a sua moeda. Não só é essencial para que você possa gerenciar a sua economia de uma forma eficiente. Porque tem diversos artifícios. Desde impressão de moeda. Diversos artifícios que você pode utilizar para segurar a variação cambial em relação ao dólar. Segurar, inclusive, o fluxo de dinheiro dentro do seu país para você dar um guenta na inflação ou aumentar a inflação. Eu sempre digo para vocês que a inflação para o governo é um artifício arrecadatório. Já falei em outros vídeos sobre isso. Ou seja, você tem que ter um domínio total da sua moeda. Quando você tem uma moeda em comum com outros países, você já não tem essa habilidade, essa capacidade toda de gerenciar essas ferramentas da sua economia. Então, você fica amarrado. Você fica amarrado. É por isso que muito país que tem euro está querendo pular fora. Porque agora bateu uma crise federal na Europa. Começou lá com o C-19. Guerra, Rússia e Ucrânia. A crise na Europa está muito grande. Os países de cara ali com níveis de inflação que nunca viram antes. Ou pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. E agora cada um está pensando. Cara, o que dá para fazer aqui? Não dá para fazer. Estão todos amarrados no outro. Além disso, a gente tem que pensar que a moeda é algo ligado diretamente à soberania do país. Então, meu irmão, moeda única é uma cagada. Moeda única é uma cagada. A gente podia fazer um vídeo só sobre isso. Mas vai ficar muito chato. Mas é uma cagada. E o beiço de mula, lógico, não entende nada disso. Ele mesmo já falou que não entende muita coisa de economia. Estudou três meses aí só. Ah, Brigadinho. Então, por que você acha que o Nain botou o beiço de mula como ministro da Fazenda? Porque eu acho que o Nain quer queimar o beiço de mula, pô. Eu acho que ele quer queimar o cara. Minha opinião, tá? Minha opinião. Pensando lá na frente, ele quer queimar o cara. Por quê? Porque na disputa dos espólios do Nain, quando o Nain bater as botas e descer direto, sem parada, lá para o colo do Tibirica, quem vai disputar os espólios do Nain? Os espólios eleitorais. Glaze, beiço de mula e alguém tipo um Boulos da vida que não é PT raiz, mas que vai abraçar uma parte dessa galera. A Glaze, ela tem um balaco-baco ali, um negócio ali, um cúmulo com o Nain, né? A gente sabe disso. Um negócio ali, um beijinho, não sei o quê. Meu irmão, entrou na negociação e ela é o nome mais forte do PT hoje. Entrou na negociação, ó, o Nain, a parada é a seguinte. Você gosta do cafuné que eu te faço? Queima aí o beiço de mula. Aí já botou logo ele numa pasta que ele não entende porra nenhuma, tá fazendo um catatal de cagada. Já vai sair mais queimado do que ele já é, né? Então, a gente tem que estar alerta, precisamos nos opor a isso aí, porque isso aí vai afundar o Brasil. E agora vamos falar do... Tem nada a ver com isso aí, tá ok? Tem nada a ver com isso aí. O que aconteceu, meu irmão? O Nain tirou o sigilo do cartão corporativo. E aí logo de cara, pô, o Mito gastou 27 milhões de cartão corporativo, não sei o quê. Porque eu até fiz um vídeo aqui falando, ó, ele gastou menos do que o Nain e do que a Dilmanta, né? A Anta. Mas aí veio um comunicado da Secom dizendo que esse valor é muito maior, na verdade. Porque muitos gastos do cartão corporativo não estavam compilados, estavam num outro centro de custo, não estavam compilados nesse número inicial. Então, vamos aguardar, porque esse valor vai ser muito maior. E agora tiveram acesso às notas fiscais. Então, viram o que o Mito comprou, onde ele gastou esse dinheiro. Tem muita coisa que ele tem que explicar, né? E tem algumas que configuram crime de fato. Então, hoje você pode dizer mais uma vez, por mais um motivo, que o Mito é um criminoso. E não tem mais problema. Você não tem problema com, ah, vou tomar processo. Não vai. É criminoso. Você pode dizer que ele é criminoso porque os seus atos te configuram um crime. Mais um crime, né? Então, quando saiu essa notícia do que ele comprava, o pessoal se ligou muito em alguns itens, né? Porque tinha lá Nutella, comprou Nutella pra caceta, comprou Rivotril. Aí eu até, teve uma hora que eu falei, pô, parece a lista de compra lá de casa, mané. Nutella e Rivotril, só falta ter um vinho e um Deposteron Duratestonzinho. Aí fechou. Se tivesse vinho e Durateston na lista, junto com Nutella e Rivotril, eu ia falar, meu irmão, esse maluco andou comprando coisa. Eu ia ter suspeitado a minha mulher. Eu ia falar, pô, qual é a minha? Tá tendo alguma coisa com o Mito aí, é? Tá tendo alguma coisa com o Mito aí, é, tá ok? Porque, porra, é a lista de compra lá de casa. Mas não. Mas eu sou solidário aí na Nutella e no Rivotril aí, Mito. Agora, tem algumas coisas que são de fato importantes a gente ficar de olho, que é, por exemplo, ele gastou 30 mil reais, em média, numa, aproximadamente, em média, não, né, aproximadamente, em diárias de um hotel em São Paulo, em uma data que ele não estava em São Paulo. Tenho nada a ver com isso aí, tá ok? 30 mil reais do nosso dinheiro em uma data que ele não estava na cidade. Ou ele pagou pro Gasparzinho Fantasma e a camarada, ou, né, meu irmão, tem rolo aí. E a outra coisa que é, tem várias outras coisas que ele vai ter que explicar, que estão muito mal explicadas. Agora, uma coisa que é crime e é imoral é o seguinte. Levantaram que quando rolava as cornociatas, né, as motossiatas dos corno... Vocês lembram lá atrás que a gente zoava os petistas que iam lá pra... pras manifestações e ganhavam pão com mortadela? Pois é. Descobriram, com notas fiscais, comprovado, batom na cueca. Não é, ah, disse, me disse, não. Não, batom na cueca. Nota fiscal do cartão corporativo. Nas motossiatas, ele comprava milhares de lanches nos mercados locais. Então, ia ter uma cornociata, sei lá, em Jundiaí. Ele, aí, tinha lá, compra de milhares de lanches no mercadinho lá em Jundiaí. Ou seja, o bando de chifrudo que ia pra motossiata não estava lá só no amor. Estava levando o seu pãozinho com mortadela também, igual os petistas. Quando a gente fala que o bolsonarismo virou o petismo, é isso aí. É igualzinho, mesmo o modus operandi. A gente tá falando isso aqui tem o quê? Tem uns três anos, quatro anos, né? Você que é caixa grossa da pesada já sabe. Você que... Ah, meu Deus, que surpresa. Já deveria estar inscrito aqui há mais tempo, pra não se surpreender. Então, modus operandi, mesma coisa, tá? Pessoal ganhava lanchinha. E isso com o nosso dinheiro. O cartão corporativo, quem banca, sou eu, minha esposa, você. Meus filhos ainda não pagam imposto, mas eles vão bancar futuramente o cartão corporativo de outros presidentes. Porque a sina do brasileiro é essa. É trabalhar, ralar, pra pagar mordomia de vagabundo. Mas vocês pagaram esses lanchinhos aí. Esses milhares de lanchos que rolavam nas cornossiatas. Isso aí é campanha eleitoral antecipada financiada com dinheiro público. É crime em cima de crime. Então, é crime ao quadrado, entendeu? Campanha eleitoral antecipada. Você reúne a galera pra fazer uma cornossiata em prol de uma reeleição. É campanha eleitoral antecipada. Bancado com dinheiro público. Crime em cima de crime. Mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Isso é coisa do Carluxo, tá ok? Pois é, galera. Criminoso, vagabundo e o beiço de mula. Um baita de um animal. Vai afundar a gente com esse negócio de moeda única. Não podemos deixar isso acontecer. Beleza? Fechou? Mais tarde acho que vou fazer um outro vídeo aqui falando sobre as minhas impressões da minha terrinha maravilhosa, Rio de Janeiro. Como que eu fiquei muito triste de ver que a minha cidade ruiu, virou Sodoma e Gomorra. Eu ia fazer o vídeo aqui falando, só que como as crianças estão no carro, não vou poder dar mais detalhes do que eu vi lá e me assustou bastante. Tem a ver também com o negócio de MC pipoquinha que eu vou falar também. E mais tarde então eu lanço esse vídeo quando eu tiver aluno de lá de criança. Fechou? Volto aqui no canal por volta de 18 horas que vocês vão ver. Tamo junto, grande abraço. Dá o tchau aí, rapaziada, pra gente treinar. Tchau. Tchau. Pus.